No episódio anterior Obrigado, Capitão Avery É como nos velhos tempos, hein? Helena? Helena, vamos! Helena! Meu herói... Não, você não fez isso. Não! Isso não tem graça. Você já fez muito pior. Nossa, eu quase morri do coração. Deixa eu ver. Parece ok pra mim. Percebeu que agora estamos quites por tudo que eu já fiz, né? É? É, por tudo. Não. Não, nem de perto. Nossa, você tá todo cheio de lama. Não, nem de perto. Não. Não, nem de perto. Não. Não é? Não, nem de perto. Não é. Os tiros significam que ele tá vivo É, por enquanto E é isso aí, gurizada Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal Dessa vez trazendo a nossa conclusão, cara De Uncharted 4 Tomara que eu consiga concluir, né, velho Vamos embora aqui, meu A estilo Mercúrio, então Aquilo é o galeão? É, é o que parece Vamos, minha filha Não fica na frente Vambora Ouvimos tiros, cara Muitos tiros Vamos ver se o Sam tá vivo Olha os bichos voando Meu filho, não vai cair, né Opa É, vambora Não sobe, né, meu filho Nossa, bater com a barriga assim Não é pra qualquer um, meu filho Mano, meu É só na ponta dos dedos, ali, ó Só na pontinha dos dedos, cara Cada detalhe desse jogo, mano Você não tem noção Fica ligado aí que já já vai entrar um vídeo no canal Falando sobre os detalhes de Uncharted, cara Sete detalhes insanos de Uncharted Fica ligado aí, mano Olha aqui Olha Olha aí, cara Agora o bicho pega Olha aí É muito tiro Tá louco, meu Olha aí, mulher O cara vai te matar também É muito tiro, mano Ah, não Agora eu me irritei O sniper já era Quero ver se acabar, rapaz Me pegaram desprevenido ali Tinha me esquecido que os bichos vinham por aqui também Ah, não Ah, não Ah, eu vi o dente, hein Eu vi o dente saindo Os caras estão que estão, meu Cara, nível moderado Quando tu vê já tá preto e branco o negócio Cai, rapaz Tem Ah, aqui, ó Pra vocês Ah, já tô sem munição, cara Sai daí, Nathan Sai daí, que o bicho vai pegar pro teu lado Oh, não, não, não Ai 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 Ai, não dá Sai daí, Helena Sai daí, Helena Ah Ah, não aguentou, né Sentiu, né Quanto maiores Mais difíceis de derrubar Agora sim É, agora sim Agora Vamos tudo para a vala Que nem eles o outro lá Respira, Nathan Respira Que merda Quase fui Calma, filha Calma, filha Calma que eu tô indo O negócio é assim, rapaz Ah, vamos pegar essa arma aqui Uma fal Não, não quero uma fal Uma M4 Vamos, Helena Vamos Vamos, então Ah, errei Aí, Helena Sai da frente Aí, não dá Aí, não dá Ah, que filha Que filha da mãe Rapaz Eu não tô com uma arma boa Aqui, cara Os caras vão vir Ah, droga Take de pistola Cadê? Ah, a shot A shot ganhou uma só, né Mano Onde? Vamos jogar uma granadinha lá Agora sim, rapaz Deixa eu pegar isso aqui Cadê? Cadê? Ah, chupei uma bala ali atrás, cara Morri duas vezes Se não dá, cara Não dá Se não pode Ei, dá pra passar por aqui Aê Os caras só de shot ganhou, meu Que isso? Gastou? Manda Preciso disso aqui, rapaz Essa peça que eu queria Ai, ai, ai Ai, ai Aê Vamos ver É, beleza Ah, quando eu vejo Já tô preto e branco, meu Vamos descer Cara, eu tô muito ruim, meu Ai, o cara Ah, dei Ah, dei É o melhor que conseguem Tem mais um Essa aqui Vamos lá Que bom ver você, cara RPG Ah, o cara mira só em mim Sim, rapaz Ele morreu Pronto Do mês Ah, o cara Não pode Vencer Dá pra se pensar Sobre isso? Ah 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 A Helena tá atacada hoje, cara Olha aí, tem um cara aqui Obrigado Olha ali Arbaridade, cara, tô muito ruim Ah não, agora vocês vão ver o que é bom Cadê? Cadê a criança? Olha aí, cara, tudo quebrando Onde é que tá o cara, meu? Tá aqui embaixo Tá ali Caramba, cara Matei Olha aí, cara Olha a cagada Oi Ai, não tem mais munição? Preciso pegar uma metranca lá embaixo Ah, tem um lança-foguete aqui, meu Apareça Aí sim Ah, lança-foguete aqui Nossa, cara Que armadura é essa Isso mesmo Por aqui Vem comigo Vai Valeu Vai Helena, vai Te manda daí Ai, cara Ai, cara Cara, pior que eu não me lembro onde é que é a saída Vamos seguir o curso, né, cara Aqui Sobe, meu filho Deixa eu me lembrar, cara Ali Ok Ah, muito tiro Pior que o cara tá me vendo Pior que o cara tá me vendo, cara Ah, tô com uma fal Nem vi Nem vi que tinha pegado essa arma Que isso, o cara não morreu Ah, essa aqui é boa Ah, esse caminhão é louco, meu Olha ali Sai daí, cara Sai daí que o bicho tá pegando Aqui tem Aqui tem granada Vamos manter a granada É o jeito, cara É o jeito Peraí, aquele mercenário tinha um RPG Onde é que ele tá? Alô Você já era É, já era É isso aí Tem uma muniçãozinha Pra gente poder Ah, beleza Vambora Tá de brincadeira, né Vamos lá Peraí, pensa Pensa, pensa As escadas, as escadas É isso mesmo, eu vou me esconder aqui Não vão me pegar aqui, né Acho que é seguro Ah, por que, por que, por que, por que Esses caras não desistem Caramba Ainda bem que você dirige tão mal Vamos lá Vamos lá Meu Deus Corre, Nathan Tem que ir Tem que ir É só continuar Troca Merda Sully? Tudo bem, Nate Cuidado Joga o RPG E dá-o fora daí Pode deixar Ok, acabou a brincadeira Vê se acaba com esses cretinos Deixa comigo O Deus e liberdade, otário É, a sua vó melhor na minha cabeça Bom trabalho, garoto Valeu pela ajuda Vem pra cá Vou tirar você daí Por favor Tio Sully ou Tio Sully, né Vambora Bom te ver, garoto É, bem na hora certa É, mas Não aguentava mais esperar notícias Ah não, ainda temos que achar a Sam e a Helena E aí? E aí? Tá tudo bem? Sim Ouvimos as explosões, pensamos? É, tudo culpa dele Você salvou ele de novo? Como sempre Como você tá? Bem Bom, foi por muito pouco, mas Ele me ajudou Ei E aí? Como é que tá? Ah Uma bala raspou no meu ombro É E você? O rochedo Raspou na minha cara Como se livraram do Rafe? Ele levou o pessoal dele Pra uma armadilha do Avery Boa Ei, olha Sobre essa coisa do Alcazar Ei, vamos deixar isso pra depois, ok? Por onde? Na praia No outro lado da cidade Ok Bom, tomara que esse tumulto Não chame a atenção Eu sei Peraí O que estão fazendo? O que achas? Estamos dando fora dessa rocha Tá A gente pode fazer isso Ou pode ir naquela direção Por onde é mais rápido? Rápido pra onde? Pro tesouro do Avery Nossa Quer dizer Rafe tem que dar a volta Mas a gente poderia Rafe que se foda Ei, Victor Com todo respeito Talvez a gente pudesse Você não sabe a hora de parar Tamo aqui pela mesma coisa Não é? Certo? Nós não viemos pelo tesouro Nós viemos por você E eu agradeço isso De verdade Mas tá tudo bem E nós temos vantagem Por enquanto Podemos fazer isso Nathan, qual é? Olha em volta Ok O Avery afundou todos os navios Desta ilha Sabe por quê? Porque ele tava obcecado Em manter o seu tesouro Exato Sem se importar Com o que ia custar Pros outros Por que ele não queria Que ninguém o seguisse? Porque ele tava de partida Olha isso Ok Eu achei esse mapa da ilha Ok? É o navio dele Bem embaixo Daquela montanha E é ali que tá O nosso tesouro E é pra lá Que o Wraith Tá indo agora mesmo Enquanto ficamos aqui Discutindo feito idiotas Ok E se ele já saiu da ilha E o navio dele afundou Em algum lugar No meio do oceano Então vamos descobrir Onde naufragou Ah, cara Há quanto tempo Toma atrás disso, hã? Você e eu Sem ofensa a eles Mas não entendem Na verdade Eles entendem Entendem mesmo Ok Vai por mim Eles já viram esse Tipo de obsessão Antes Sam Não somos mais crianças Não mesmo E não precisamos Provar nada Victor, cadê o avião? Por aqui É, meu querido É longe? Não muito Logo depois Da cidade Vambora Sam é teimoso, né, cara? Tá louco E se tiver a armadilha Do shoreline Perto do avião Não tem Como pode ter tanta certeza? Por que eles estão Indo pra montanha? Atrás do tesouro Por aqui Aí está ela É bem lá embaixo Como você chegou aqui? Eu fui por algumas muralhas Mas acho que temos que encontrar Outro caminho Olha aí Isso significa que eles estão se explodindo? Não Significa que estão no caminho certo Espera com isso Vamos manter o foco, tá? Beleza Vamos empurrar isso aqui Me ajuda aqui, Sam Tá? Tá, tu vai me ajudar ou não, Sam? Muito show, né, cara? Tá, vai, tio Vai Tu primeiro Aê, Helena, cara Voou Beleza Cara, eu vou ser objetivo Dá pra explorar isso aqui bem Tu encontra tesouros Mas eu vou ser objetivo, né, cara? Terminado uma vez Já estou enrolando muito aqui, já Alguém viu uma saída? Pessoal Por aqui Uau Dá uma olhada naquilo Isso é tipo um teleférico Será que ainda funciona? Não, o Nathan se arrisca, né, cara? Ficar nesse negócio aqui Tudo dá errado pro cara Bom, estamos chegando Tô louca pra voltar a dormir na minha cama Tão perto Tão longe Os cara não vê a hora de ir embora Dá pra pendurar a cordinha ali, cara Eu sei o que tem que fazer, né, cara? Só tem que esperar o povo interagir Dá pra botar a corda ali, ó Sem controles, mas dá pra puxar a plataforma com a minha corda Se eu pudesse alcançar a plataforma de madeira ali embaixo Tive uma ideia Tive uma ideia Nathan, pode me ajudar? Vambora, sim Ok Ok Victor, pode me dar uma ajuda? Claro Vai, Nathan Pronto, a gente segura, aí você pula Vocês não vão me derrubar, né? Boa ideia, mas não Bom Talvez Vambora Consegui Lá vamos nós Ok Estamos prontos Nossa, que engenharia impressionante pra um bando de piratas Isso não é nada Tinha que ver os elevadores O que? Eles tem elevadores? Segura aí Vocês estão bem? É Parece uma montanha russa Vamos lá, Nathan Vambora Certo, Nathan Você sobe, eu pego você Aê Merda Vamos, Sam Vamos Não, não, nem pense nisso Tá me ouvindo? Foi mal É, aquilo não importa mais, ok? Pula logo Temos que ir até o fim, Nathan Sam Me escuta Se fizer isso, eu não vou atrás de você Tá me ouvindo? Desculpa Sam Sam Ele não caiu nessa Ele vai acabar morrendo Qual é? Acho que ela tem razão É claro que tem Vamos lá Vambora Aqui em cima Talvez a gente consiga pegar ele Eu vou salvar ele E depois dar uma surra nele Certo Primeiro vamos tentar salvar ele O que que ele tá pensando? Depois de tudo que a gente Não foi suficiente Vamos procurar ele Capitão Avery Aqui Pessoal Vasculha, tá? Vasculha o cenário Porque tem coisinha pra pegar Eu tô sendo objetivo aqui Vamos Aqui, a gente ajuda Prontos Vai que tá indo Vai que tá indo Vai que dá Aê Puxa o freio, meu filho Beleza Aqui Certo Tudo bem, viu? Isso não vai aguentar Vai Não, não Deixa comigo Droga E agora? Como é que a gente vai subir até lá? A gente não tem tempo Nath Não Não vai sozinho Eu não vou demorar, ok? Olha, ele não vai sair sem lutar Luto com ele se for preciso Mas eu vou trazê-lo de volta Só aproximar o avião o máximo possível da montanha E se preparar pra uma fuga rápida E existe outro tipo Não é justo A louça, a gente reveza Mas nem se arrisque em pensar e não voltar Eu te amo Eu também te amo É, meu querido Agora sim Rumo ao final Vamos lá Esse episódio provavelmente vai dar uma hora Mais ou menos, cara Mas é necessário, né, filho? Ok Ah Vambora Ei, o que é isso? Pegadas Sam Que droga Garanto que ele já tá bem longe Vamos em direção à montanha sinistra Salvar o Sam E dar o fora daqui É, eu vou dar risada disso tudo amanhã É, esse é o plano, né, meu filho Aê Bem certinho Vamos embora Vamos lá De volta à trilha As pegadas acabam aqui Olha o Sam Foi rápido, né, cara? Pra que lado ele foi? Ai, quase, né, cara Vai cair aqui ainda Já morri demais nessa partida aqui, cara Aí, mais um Uma cordinha ali Vamos pegar a empusca Quando ele estica a mão, normalmente dá Opa Não, nem tem ralado, né, meu? Cara, tem que ser muito bom, né, velho Escalar uns troços desse aqui Pra quem não curte a altura, cara Já dá um cagão no começo, né, meu? Aê Minha nossa Ah, deve doer, cara Essas caídas dele Aqui Vamos lá Vamos lá que a gente tá indo Pessoal, normalmente eu não falo muito, né Nessas partidas de Que o jogo é muito dublado Tem muito diálogo Então, não reparem Se eu estiver muito calado Eu tô dando Voz pro Nathan falar aí Dando prioridade Pros diálogos do jogo, né Ah, o que é isso? Uma cabana e tem um Um pirata aqui, né É o neto do Burns Se vocês quiserem dar uma lida aí, ó Paralisa o vídeo aí Dá uma lida Pá Beleza Morreu na praia, cara Quase na linha de chegada Mas não conseguiu Os caras se detonaram E aí, sujamos Sujamos o Nathan Ah, essas pontezinhas, né Vão tentar Ah, esse cara Eu vou te contar, né Meu Tem um caminho pra cá Ah, é o mesmo caminho Cara, o joelho desse cara Deve ser muito bom Bom, aí tá você Ok Vamos lá de novo Nossa Joelho e o braço, né Cara, porque ele cai de pé E se pendura, né Ah Ok Tem que ter muita sorte Olha só Olha como o braço do cara é bom Olha aí Faz isso, velho Na ponta dos dedos, assim Já ia pra vala, já Falecia legal Cara, olha a luz desse jogo, meu Ai, tica, tá Eu não me canso de elogiar esse jogo, cara Quando o jogo é bem feito Tem que ser elogiado Não adianta Uma coisa que o povo não entende, cara Eu não elogio o jogo Porque ele é da Sony Ou do Play, né Porque ele foi bem feito mesmo, cara Se fosse da Xbox Bagulho, cara E elogiar é igual Ah, cara Esse aqui não grudou tanto, hein Ah, meu Deus É muito mais difícil do que parece Tem um esqueminha ali Não deu Eu soltei uma granada, cara Tentei pegar Fazer um grau É beleza Vamos dar uma balançada aqui Tem que chegar mais perto, né, cara Aí Nossa senhora Tudo dá errado, cara Consegui Não sei como fiz isso Mas consegui Olha a altura do negócio, né, cara É uma rocha, né Beleza Acho que agora vai Até confiar, né, cara Ali Meu Deus É um navio do Avery Beleza Vamos balançar aqui Vou ter que dar um pulo lá Pra poder alcançar Aí Tá Tá, tamo indo bem Ih, cara Não vai dar Pra cá Não, é pra lá mesmo Nossa Olha o navio do velho Ah, o Nathan ficou confuso Aí É, ali que tá o tesouro, então, cara Vambora Ai, sobe, meu filho Acho que essa é a minha saída Bom, beleza Vambora Você é louco, mano Você realmente fez tudo isso, Sam Eu acho que fez, né, cara Ou não É só tu, meu Que é azarado, meu querido Vamos lá Vamos lá Sobe Aê Aê O Sam roubou o nosso barco Tá indo pro navio do Avery, vamos Deixa ele Terminamos Terminamos? Eu perdi muitos homens, Rafe E os que não morreram Já fugiram Tá vendo isso? O fim tá realmente próximo Esse pirata maluco Armou a caverna inteira Eu não vou pôr o pé no navio dele Nadine Se você largar tudo agora A morte dos seus homens Tudo O que a gente fez Vai ser em vão Temos milhões em ouro Bem aqui Prefiro isso E também continuar viva Por isso tantos homens Te abandonaram O que disse? Estamos quase Entrando pra história E você quer desistir Com uma ninharia Uma fração Do que o Sam vai conseguir Naquele barco Se ele conseguir sair Daquele barco vivo Pode ficar Droga, ele merece Você não merece Ai, 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 meu Não faz isso Olha só Podemos ficar aqui Nos insultando o dia inteiro Ou terminar o que nós já Vamos terminar sim Desculpe, senhora Mercenário é mercenário Não adianta, né? É O problema dos mercenários Nadine É que a lealdade deles É comprada Não conquistada Agora vamos Ou a gente termina isso Juntos Ou para tudo Aqui mesmo Vamos entrar Para a história Muito bem Primeiro as damas E esse Rafe Pede, né, cara? Beleza Vamos por aqui 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 E é isso aí Vamos ver o que você guardou Para a gente Capitão Avery Beleza 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 então, cara Vamos embora aqui Alguém se matou ali Sobe meu filho Sobe Quero olhar a fumaça Porque a fumaça É muito show Desse jogo Ih, já foi Mercenáriozinho aqui Já foi Não vai ver A árvore de Natal Olha aí O cara ia levar tudo Isso, né, meu? Aqui Sam 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 E aí, Nate Cadê o Sam? Ah, ele tá aqui Sam? Relaxa, ele tá vivo Esse idiota quase matou Todo mundo Vou tirar ele daqui Não, não vai, não Rafe pode ficar com o tesouro, tá? Mas deixa eu salvar meu irmão Depois de tudo o que ele fez Quanta nobreza Mas não Se a gente demorar muito Vamos morrer Você quer isso? Não foi o que eu disse O que você acha, Nadine? Que bom te ver aqui Você poderia pegar a arma do Nate? Passa pra cá Acha que pode confiar nele? Não é da sua conta Por que você tá querendo provocar? Nate A Nadine é minha parceira E eu não traio os meus parceiros Vai pra lá Já você e seu irmão Desde o início Se aproveitaram da minha generosidade Tentaram me excluir E já tá na hora de aprender O que tá fazendo? Me dá a sua arma agora Nadine Eu não vou pedir de novo É, meu? Foi dar tapinha na cara da mulher? Pra quê? Você tá sendo Muito burra Agora Olha pra lá Nadine Quer parar? Porra! Eu mandei olhar Tá bem São só alguns esqueletos E daí? Eu não sei tanto de história Quanto vocês Mas eu sei muito bem Quem eles são Tá, conta pra gente Avery, tio Eles se mataram Que bom pra eles E daí? Quem fica Obcecado por esse tesouro Recebe o que merece Então vai deixar a gente morrer aqui? Eu vou embora Não importa se vão morrer ou não Nadine Espera Tchau, Rafe Nadine! Nadine! Abre essa porcaria de porta agora! Rafe Ela foi embora Vai, me ajuda E a gente consegue sair Ah, não Não, não vai funcionar Vem, me ajuda com o Sam E eu te ajudo a abrir a porta Não, eu não vou poder aproveitar Droga Essas moedas Sabendo que você e o idiota do seu irmão Ainda estão vivos Tá Só Fica calmo Você pode praticar esgrima Quando a gente sair Nate Cala a boca Sério, Rafe Isso é loucura até pra você Quero ouvir uma loucura Nathan Drake Levou um lunático e seu exército Até a porta de Chambal Ah, Jesus Nathan Drake Encontrou uma cidade perdida No meio do deserto de Rubel Ah, errei Puta merda Vamos, a gente pode sair daqui juntos Nathan Drake Descobriu o famoso Eldorado Para com isso, Rafe Nathan Drake É uma lenda Eu dei um tiro na pessoa que me disse isso Brave Call É, entendo que você não gostar de mim Mas você Apesar dessa fama toda Nate Você não tem nada Você não tem ninguém E eu te avisei Para sair do meu caminho Ah, tá Toma, rapaz Eu, eu sacrifiquei tudo Vai, meu filho, vai Para achar E não vou deixar uns Ladrões de quinta Um vigarista senil E uma jornalista fracassada Roubarem isso de mim Chega Então tá, meu bem Olha aí, olha aí Toma, rapaz Toma 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 Ah, errei Noma, rapaz Ai, no gelinho, no gelinho Ai, cara Sai, sai, meu filho Toma Ai Ai, ai, uma cicatriz pra ti Vai lá, minha dada Toma 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 Vem 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 Se não bate nele, eu não volto normal, né, cara Tu fica preto e branco Esse sim que é o famoso Nathan Drake Tá bem, tá bem Terminamos aqui Vou pegar meu irmão e vamos sair Se quiser ficar aqui e queimar com o navio, pode ficar Você me perguntou Quer saber? Por trás de toda a ousadia, você é só um garotinho triste, com delírios de grandeza E que não sabe usar uma espada E que não sabe usar uma espada Adeus Tudo Tudo Menos Ah, aí não dá Fiz por merecer Tudo isso Que é o tesouro Wraith Pode ficar Vira Vira Virou história Vou tirar você daqui Tô tentando Tô tentando Tá muito pesado Tenta de novo Não adianta Tenta de novo Não adianta Agora vai Nathan Droga Me escuta Me escuta Tudo o que eu queria É encontrar esse tesouro com você Senna A gente conseguiu A gente conseguiu o cara, ok? Tudo bem Não Não Deve ter outro jeito Você precisa ir Não, deve ter alguma coisa Precisa ir? Alguma coisa Não 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 Vai, Nathan Preciso saber que você conseguiu sair Não Não Nathan Esse lugar inteiro vai explodir Já sei Já sei O que tá fazendo? Confia em mim Droga Debaixa a cabeça Vai 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 Tudo bem Você é maluco mesmo Os malucos reconhecem Vamos vazar Ai meu filho Ai meu filho Tá tudo caindo Tá tudo caindo Vamos lá Essa cena me lembra o Resident 4, tá ligado? Só que sem um jet ski Ah Droga Ah Ah, Nate Nate Ah, te peguei Você tá bem? Tô. Oi, Sully. Achei eles. Cadê você? Bem aqui. Você pegou tudo? É, acho que sim. É, pode vender tudo que deixei pra trás. Não quer mesmo carona pra casa? Depois disso tudo, eu queria um avião com serviço de bordo e assento reclinável. Além disso, ela e eu temos muito o que conversar. É, vocês têm. E chega de ligações de madrugada dizendo uma última vez, hum? Prometo. Valeu, Sully. Se cuida, garoto. Vê se não some. Da próxima vez que vier, te pago uma cerveja. Eu vou cobrar isso. Então o coelho escape e deixa umas surpresinhas de coelho espalhadas na cama do diretor. É isso. Eu vou ir. O que tá contando pra ela? Apenas sobre sua fase mágica. Ah, eu te odeio. Qual era o seu nome artístico? Vai, conta. Nate, o incrível. Não tem graça. Faz sentido. Na real, ele até que... Você era muito bom. Bom, olha, Sam, foi uma... experiência e tanto conhecer você. Com um aperto de mão? Bom, é... Vem cá, me dá um abraço aqui. Cuida bem desse cabeça oca, certo? Tá, eu cuido. Espera um segundo. Tá. Gostei dela. Coitada, acho que ela te ama mesmo. É, eu sei. Olha, a oferta ainda tá de pé. Eu agradeço, mas passo. Eu sei, mas se sentir que tá impondo algo, não está. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Ah, é um pouco isso, mas... É que eu... Pensei que encontrando o tesouro do Avery ficaria... Satisfeito. Em vez disso, eu... Tenho uma sensação estranha de... Vazio. É. É, você sabe, por mais emocionante que seja a próxima aventura, No fim, a gente sempre tem essa sensação. Às vezes, você tem que... Escolher o que quer manter e... O que vai deixar pra trás. Bom... Ainda não cheguei nesse ponto. E além disso, Você descobriu cidades antigas por minha causa. E não dá pra ignorar isso. É, deixa algumas por aí. Obrigado. Chegou a nossa carona. É. Sam. Nós fomos longe. E como fomos, cara? Vem aqui. Escuta, não faça nada que eu não faria, tá? Sai já daqui. Vamos. Tem fogo? Tem fogo? Então, Victor, quais são os planos? Hein? Bom, antes de entrar nessa, Eu tava trabalhando numas coisas por aí. Coisas? Hum. Perigoso? Ah, com esse pessoal, sim. É bem possível. Bem, por acaso, Eu conheço alguém que saiu da prisão recentemente, Que seria perfeito pra esse trabalho. Ah, não sei não. É de confiança? Mais ou menos. Como é o francês dele? Ah. À quelle heure revient votre mari? O que significa? Quando seu marido volta pra casa. Perfeito. Vamos? Ainda tem um daqueles charutos? Não se aproveite. Na verdade, aquele diálogo ali não é bem assim, cara. É um diálogo brasileiro, não francês. No inglês, quando tu joga ele em inglês, tu vê. Foi na dublagem portuguesa que eles mudaram. Ô, bom dia. Bom mesmo. Muito bom. Agora tô curioso. O que que houve? Conseguiu um contrato? Ah, melhor ainda. Tô quase vendendo a Jameson Marine. Sério? É. Nossa. Jameson, acho que você merece os parabéns, hein? Ainda não. Mas eu sei que vai dar certo. Eles foram duros. Mas no final, acho que chegamos a um... Acordo bom pros dois. Nossa, que ótimo. É. Vai continuar trabalhando? Não, 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 não. Eu só quero relaxar, ficar com a família, me pescar quando der. Bom pra você. Quem é o otário que vai comprar esse lugar? Ah, é você? O quê? Vai falar sério. Tô falando sério. Peraí, Jameson. Peraí. Peraí, cara. Oi. Bom dia, gente. O que tá fazendo aqui? Eu queria, sabe, dar uma última olhada. Já dei a chave pro seu marido. Ok. Perfeito. Isso é sério? Nate. Só precisa saber que vai fazer um investimento muito inteligente. Faça a coisa certa. Quando terminar, me liga. pode deixar. Pode deixar. Oi. Oi. Você vai comprar a Jameson Marine? Nós vamos comprar a Jameson Marine. Ah, ok. Como? Por quê? Bom, fiquei sabendo de um trabalho de recuperação na costa da Malásia que pode ser bom pra gente. Não. Meu bem, olha, a gente quase não saiu vivo de Libertália. É. E aceitar um trabalho ilegal, você sabe o que isso significa. Quem disse que era ilegal? Olha, isso chegou de manhã. É, de verdade? É. Alguns dos meus antigos contatos lá conversaram com as autoridades da Malásia. Foi legal. Nem precisei subornar ninguém. Que bom, porque não sei nem de onde a gente ia tirar dinheiro pra isso. Ok. Me dá a mão. Me dá a sua mão. Vai! Meu Deus. Onde é que arrumou isso? Tava no bolso do meu casaco. Junto com outras. Outras? Sam. Ah, ele é discreto. É. Mas vamos ter que usar várias nessa nossa aventura. E pra comprar novas câmeras. Comprar câmeras? É. Já que a gente vai mergulhar pra recuperar essa carga, podíamos contratar uma equipe, filmar a coisa toda e retomar meu antigo programa. E aquela ideia de... viver uma vida normal? Quando a gente tentou viver uma vida normal, a gente... saiu dos eixos. Olha... quando eu tava naquela ilha, eu sentia falta da aventura. Da gente. Agora a gente tem uma chance de fazer o que gosta. Mas, de agora em diante, a gente vai fazer tudo dentro da lei, certo? E só eu vou fazer as filmagens. Com a minha... câmera super cara. Você pensou em todos os detalhes, né? Mais ou menos. Mas se não gostou, é só falar e eu posso cancelar tudo. Eu não quero acabar com a... aposentadoria do Jameson assim. Seria crueldade. Certo. Não vai ser fácil, hein? Nunca é fácil. Então... O que acha Nathan Drake? É, por que não? Se eu não tiver que cuidar da papelada... Tá, eu cuido disso. Eu vou estar ocupada com a câmera. E eu vou estar ocupado com os mergulhos. Ok. Beleza, a gente reveza. É. Ou... disputamos no game. Sério? Não, olha, eu tô praticando. Tô ficando bom. Não. Tô coordenando melhor a mão e o olho. Sério. Não posso fazer isso de novo. Tá com medo de jogar comigo? Eu não tenho medo de jogar. Você tá com quanto medo de jogar comigo? Tipo três. É, melhor aumentar pra onze. Onze? Eu vou pegar você. Ah, vai. É. Nossa. Isso é... Ok. Beleza. Tô dentro. Bom, e é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido mais esse episódio, né? De Uncharted 4. No final da nossa série, cara. Demorou, mas foi, né, cara? Mas é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Agradeço por todos que acompanharam essa série, né, véi? Foi difícil terminar essa série aqui. Normalmente é assim comigo, cara. Nunca... Enfim. Sempre dá alguma coisa errada. Sempre acontece algum problema. Mas... Ainda bem que terminamos, né? Beleza, então. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui! Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Onde eles estão? Mãe? Pai? Alguém aí? Oi! Acho que abandonaram a gente Ah, que bom! Sam e Sally vêm visitar a gente Olha só esses dois Ei! Lá vai ela Faz marral, me aguarde Só faltam umas semanas Ah, dia perfeito Só falta o resto do pessoal do barco Alguém aí? Não? Ninguém? Ok Oi, Vicky Ok, tá bom Cadê o pai e a mãe? Tá, vamos achar Vai Jura? Tá, vou achar sozinha E nada aqui também Ok, acho que vou esperar então Ah, limpar aqui vai dar um trabalhão Você conseguiu Ah, é Eu tava com Sally Quando fizemos essa Olha só como eu não parava quieta Eu lembro essa aí Reduziu bastante a área de busca Que bobo Esqueceu as chaves Ele esqueceu as chaves Não tá dando Não tá dando Mesmo Uau Sabia O que é isso? Meio que deu medo Mas legal Século XVI De onde veio isso? Oi 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 Meu Deus Oi 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 O roubo do Gansway Peraí, vocês foram procurar o tesouro do Avery? Fala sério É o pai? Seg pavis magna Grandeza em pequenos começos O que é isso? Como assim? Droga Droga Ah, você tá aí? Oi Tava te procurando O que tá fazendo aqui? Ah, procurando por vocês Vamos, o barco tá cheio Tudo pronto Legal, eu alcanço vocês em seguida Por quê? Ah, eu preciso... Pegar... Qual é a Cassie? Ok Não fica brabo Ei, falei pra não ficar brabo As chaves Então... O que você viu? Nada demais Bom, aquela foto de vocês com o Sully Nos tesouros que pareciam espanhóis E uma escopeta Isso ia acabar acontecendo A gente devia contar pra ela Ela não tá pronta ainda Pronta pro quê? Pra essas merdas aí? Olha essa boca É, menos Desculpa Mas vocês têm esqueletos de verdade no armário Ou pelo menos um crânio prateado ali É, acho que eu é que não tô pronto pra isso Sério Nate Tá na hora de conversar É, tá na hora sim Peraí, mas de conversar o quê? Ela é só uma criança Ela é mais velha que você e o Sam Isso é diferente Você sabe que é Ok, olha Se vocês fizeram alguma coisa estranha Tudo bem, tá? Mas eu já tô grandinha E posso saber, né? Bem grandinha? Quantos anos tem mesmo? Haha, engraçado Mãe? Tá bom Vamos ver Pra mim começou quando esse cara Ligou dizendo que tinha uma descoberta histórica incrível Ele parecia um mentiroso Mentiroso, mas gato É Não, nem tinha conhecido ele Ela já sabia Ela sabia Então o mentiroso disse Se patrocinar a viagem Te entrego o caixão de Sour Francis Drake Só pra constar Eu cumpri a promessa Você entregou a gente pra uns piratas indonéssias Ah, fala sério Sabe que eu não tive nada com aquilo Olha, gente Esperaí Estavam dizendo que foram atacadas por piratas Depois de achar o caixão de Sour Francis Drake É isso? É É isso mesmo É nada Olha, respeito Duvido Melhor Tá bom Continuem Quer saber? Tá calor O barco tá pronto O vento tá bom Quer saber o resto da história? Então vamos pra água Vem? Peraí Como é que tava o Francis Drake? Tava nojento? Na verdade não tava lá Só o diário dele Com um mapa pra Rio Dourado A Cidade de Ouro É o que diz a lenda Na verdade é só uma estátua Amaldiçoada Ah, não É sério É sério Mas depois eu explico isso Seguimos o mapa Vamos esperar De novo Para a história Amém. Amém. Amém.